Ele o enviou como propiciação pelos nossos pecados. O que é isso? O que é propiciação? Propiciação traz algumas coisas implícitas. Eu fiz uma definição, como eu fiz numa outra ocasião, eu fiz aí uma definição para os irmãos de outros temas, eu tenho esse costume de trazer definições para os irmãos, eu fiz uma pequena definição também de propiciação, uma explicaçãozinha do que é, para que os irmãos entendam o significado desta palavra, a palavra propiciação. O que significa isso? Propiciação, aqui na definição, breve e simples definição que eu fiz, propiciação é um dos resultados da morte de Cristo, que consiste no aplacamento da ira de Deus contra o pecado. Isso é, grosso modo, propiciação. É o aplacamento da ira de Deus contra o pecado. Quando Cristo morreu na cruz, Ele fez propiciação pelos nossos pecados. Ele aplacou a ira de Deus contra o pecado. Prosseguindo aqui, aos olhos de Deus, o pecado precisava ser punido. Deus, sendo um Deus justo, tinha que punir o pecado. Não havia outro jeito. Ele não podia passar por cima, não podia fazer vistas grossas, não podia olhar para aquilo e deixar para lá. Não, Ele é justo. Ele não pode deixar a injustiça sem punição. Deus, aos olhos de Deus, o pecado precisava ser punido. Cristo, portanto, ao morrer na cruz do Calvário, satisfez as exigências de Deus no tocante a essa punição. Ele foi punido em nosso lugar. Nós pecamos, mas Ele foi punido em nosso lugar. Ele satisfez as exigências de Deus no tocante a justiça contra o mal. E com isso, então, a ira de Deus foi aplacada. Agora vejam. Agora, depois dessa obra feita, para se beneficiar desse efeito da obra de Cristo, é necessário que o homem creia nele, recebendo-o como salvador único e suficiente. Cristo aplacou a ira de Deus. Como eu me beneficio disso? Automaticamente? Basta eu nascer e a ira de Deus já está aplacada? Não. A palavra de Deus diz que para eu me beneficiar dessa obra de aplacamento da ira de Deus, eu tenho que crer em Cristo, recebendo-o em minha vida. O apóstolo Paulo fala sobre isso claramente. Vejam, Romanos 5, versículo 1. Espero que os irmãos estejam compreendendo as minhas palavras e entendendo esses detalhes. São detalhes tão simples. Os irmãos já conhecem bem, na verdade. Diz assim, Romanos 5, primeiro versículo, versículo 1, diz assim, vejam o que diz. Justificados. Justificados significa perdoado judicialmente. Justificados, pois, mediante a fé, a fé em Cristo. O texto diz, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor, Jesus Cristo. Ele não está mais irado conosco. Por quê? Porque nós fomos justificados. Como? Mediante a fé. Nós cremos em Cristo. E então a sua obra propiciatória, que apaziguou Deus, é aplicada a nós. Deus que estava irado conosco. A sua ira é aplacada. Porque Cristo morreu. E quando nós cremos, esse benefício é aplicado a nós. Vejam capítulo 8. Vejam capítulo 8, primeiro versículo, muito fácil de compreender, muito conhecido também. Diz assim, agora, pois, já nenhuma condenação há. Para quem? O texto diz, para os que estão em Cristo, Jesus. Deus desviou a sua ira, de todos aqueles que creram em Cristo. Cristo realizou uma obra propiciatória. Quando eu creio nele, eu passo a estar nele, ligado a ele, pela fé. E com isso, nenhuma condenação mais, resta sobre mim. E se eu não crer? O que acontece? Se eu não crer? João 3, versículo 36. Todos gostam de João 3,16. Mas ninguém gosta de João 3,36. Todos decoram João 3,16. Mas ninguém tem coragem de decorar João 3,36. Os dois são verdade. E devemos valorizar os dois. Vejam o que diz João 3,36. Diz assim, Por isso, quem crê no Filho, tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida. E vejam o final. Vejam o final do versículo. Diz assim, Mas sobre ele, permanece, a ira, de Deus. Aquele que não crê no Filho, a ira de Deus, permanece sobre essa pessoa. A obra propiciatória de Jesus na cruz, a obra apaziguadora do Senhor naquela cruz, não se aplica a essa pessoa. De nada vale, para essa pessoa, o fato de Cristo ter morrido naquela cruz. Não se aplica a ela, nenhum benefício. E a ira de Deus, como uma espada, pende, continuamente, todos os dias, sobre a cabeça, daquela pessoa. Não se aplica a ela, à aètres. I. 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 Obrigado.